Participar desse projeto, para mim, é uma grande honra, poder estar contando um pouco da minha história e que tem uma grande parte da minha vida envolvida com a construção desse instrumento dos trabalhadores, que é esse grande partida. Então, Marlene da Rocha, eu estou hoje com 62 anos, comecei a minha militância muito cedo, com 12 anos, na Igreja Católica, na Vila Oficinas, em Curitiba, bairro do Cajuru, junto com os Padres Palotinos. E aí, falar dos Padres Palotinos me remete a Gilberto Carvalho, que na época era seminarista nessa casa e, junto com ele, eu comecei a participar do primeiro grupo de jovens. O grupo chamava NTN, ou seja, não tem nome. A nossa criatividade era tão grande que a gente não conseguiu nem ter um nome para o grupo. Mas o grupo era muito engajado. Eram poucos jovens. O Gilberto era o nosso coordenador, porque, dentro da paróquia, era obrigado a ter alguém acompanhando esse grupo. Mas era um grupo muito engajado. A gente ia para as favelas, fazer trabalho com as crianças, levar ajuda alimentícia. Mas o grande lance era ir aos domingos brincar com as crianças na favela, que era ao lado do seminário. E foi aí que eu comecei a minha militância mais engajada, que antes era só a participação na igreja. E daí a gente começou a participar da pastoral operária, também junto com o Gilberto. O Gilberto já tinha saído do seminário, já tinha virado metalúrgico, trabalhava numa empresa de metalurgia ligada à refrigeração, se não me engano. E a gente continuou com o Gilberto, então, fazendo trabalho fora da comunidade. A gente ia para outros bairros. Até que surgiu o início da construção do PT. Isso eu estou falando de 78, 79. Depois, com a construção do PT, eu já estava mais engajada, já estava no ensino médio, já indo para a faculdade. Resolvi fazer ciências sociais, embora eu trabalhasse num canal de televisão. Trabalhava no departamento comercial da TV Iguaçu, em Curitiba. Mas eu não queria continuar isso, porque, na minha avaliação, estar dentro de um canal de televisão era estar fazendo a cabeça do povo contra tudo aquilo que eu acreditava. Então, eu resolvi sair de lá e fui fazer ciências sociais. Comecei ciências sociais na PUC, depois transferi para a Federal, terminei meu curso na Universidade Federal do Paraná. E a militância do PT veio junto com a construção do PT. Mas eu só me filiei em 83, já participando de um núcleo de base. Lá no Boqueirão, em Curitiba. Também um grupo que foi fundado na comunidade, por conta de um trabalho comunitário muito interessante, de dois jovens médicos que resolveram sair do centro da cidade e vir para a periferia, trabalhar num posto de saúde, que antes de existir o posto de saúde, já existia o posto de saúde Irmã Araújo. E os médicos que trabalhavam lá eram médicos muito engajados. Um deles depois foi vereador do PT em Curitiba, o Silvio Miranda. E eu tenho essa história na minha vida até hoje. Depois disso, eu participei da campanha eleitoral, onde o Gilberto foi candidato a deputado federal constituindo. E foi uma campanha linda, maravilhosa. Foi onde eu comecei a conhecer o estado do Paraná inteiro. E depois disso, eu comecei a participar das direções. Mudei do Paraná para Santa Catarina, voltei para a minha cidade do interior, em Santa Catarina, em Papanduva, que tem uma história bem interessante. Inclusive, o Lula esteve lá em Papanduva, por conta de uma luta que a gente tinha na cidade, que era a luta por devolução de umas terras que foram confiscadas pelo Exército Brasileiro para transformar numa sede de treinamento militar e que essa desapropriação nunca foi resolvida. Até hoje, grande maioria das famílias desapropriadas não receberam as suas indenizações até hoje. E a minha família, meu avô materno, foi um dos desapropriados. Então, eu voltei para a Papanduva, em 87, depois dessa campanha com o Gilberto Carvalho. E, de lá, o Eurides Mescoloto, que era dirigente do PT em Santa Catarina, me reencontra, porque ele também era seminarista colega do Gilberto no mesmo seminário, que também saiu do seminário e que foi para a militância política. Nesse momento, ele estava em Santa Catarina, já na direção do partido. E aí, a gente se reencontra e ele pergunta o que é que você está fazendo em Papanduva que não está aqui com a gente. E aí, não deu outra. Eu fui para a direção estadual do PT de Santa Catarina. De lá, eu fui para a Secretaria de Formação. Então, junto com o Júlio Marques e o Romeu Darós, que era o secretário de formação na época, eu comecei a participar, então, da direção do PT de Santa Catarina, já na Secretaria de Formação. E, desde então, o trabalho foi muito nessa linha da educação, da formação, da necessidade de construir o partido a partir de uma consciência histórica e de uma consciência social mais organizada, né? E aí, eu fui para a minha consciência histórica e de uma consciência histórica e de uma consciência histórica e de uma consciência histórica.